Olá, você crê em milagres? É importante que você tenha no seu coração a grande certeza Deus está pronto a realizar milagres em sua vida se você acreditar O milagre, a cura, a libertação, a resposta às nossas orações fazem parte do plano de Deus para a nossa vida Eu creio que hoje você vai descobrir esta verdade e receber também um milagre Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo Jesus, eu confio em vós Eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo São Francisco de Sales ensina O amor de Deus é sempre maior de quanto possa ser a sua dor Peçamos o Espírito Santo Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Nesta pandemia existe a necessidade de duas vacinas A primeira vacina, ela é sobrenatural Ela vem do alto É a vacina de Jesus A segunda vacina É aquela que nós estamos recebendo Para deter O coronavírus A primeira vacina Nós vemos na visita de Jesus A casa da sogra de Pedro Aqui em João, no capítulo 8, versículo 14 Foi então Jesus A casa de Pedro Cuja sogra estava de cama com febre Quanta semelhança Nós estamos sendo obrigados A ficar em nossa casa Nós estamos sendo obrigados A tantos sacrifícios Que muitas vezes trazem para o nosso coração A sensação De que nós estamos desamparados Sozinhos Porém O que eu quero dizer para você Quando você abre o seu coração para Jesus Quando você experimenta a certeza de que Ele está vivo Você pode estar trancado em sua casa Você pode estar cercado por todos estes problemas Tristes deste momento que nós estamos vivendo Mas você encontrará em Jesus O mesmo amparo da sogra de Pedro Aqui em Mateus 8, 15 Nós lemos Tomou-lhe a mão E a febre a deixou Ela então levantou-se E pôs-se a servi-los Neste momento Sinta Jesus Tocando a sua mão Sinta Jesus Abençoando você E deixo Levantar a sua fé E colocar no seu coração A esperança E eu creio Que o Senhor Neste momento Está realmente confirmando Em sua vida A mesma força E cura Que a sogra de Pedro Recebeu Dando a você Tudo isso vai passar E você Sairá Melhor Do que começou Porque tem Jesus Cristo Se você puder Levante a sua mão Vamos unir as nossas mãos E eu quero pedir Jesus Tu conheces aquilo que Cada um destes meus filhos e filhas espirituais Estão necessitando Tu conheces Aonde Está A bênção Que eles estão buscando Derrama Senhor Agora Esta bênção E confirma Senhor A cura E libertação Amém Que você no seu coração Possa realmente viver Este dia Com aquela mesma Confiança Da sogra De Pedro Estamos na última semana Do mês E eu como amigo Como pai espiritual Venho até você Para fazer Um pedido Estamos precisando Da sua doação Você que já A fez Muito obrigado Deus abençoe A você Você que ainda Não fez Por favor Ajude-nos Eu quero continuar Entrando Em seu coração Com a mensagem De Jesus Ajude-nos Entrando No site Encontrocomcristo.com.br Do lado direito Em faça sua doação Escolha a sua opção Ou ligue de segunda A sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 Operadora 11 4667-4353 4353 WhatsApp 11 957-712329 Deus abençoe A você Porque Jesus promete Dai E dar-se-vos-á A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Existe muita tristeza Entrando em nosso coração Pela situação difícil Que nós estamos vivendo Neste momento E é por isso que hoje Nós vamos pedir para Deus A mesma alegria Que esteve no coração Da Virgem Maria Entremos em sua capela A capela de Nossa Senhora Dos prazeres Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus 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 maravilhoso E Deus bendito Os problemas da vida Muitas vezes Trazem para o nosso coração Tantas dúvidas Tantas tristezas E é por isso Que agora Eu quero pedir A bênção Da alegria Que veio Pela força Do Espírito Santo Sobre a Virgem Maria Dá esta alegria Para cada uma Destas pessoas Que agora Está recebendo Esta oração Amém E abençoa Esta água Santificando-a Com a força Do mesmo Espírito Santo Que veio Sobre a Virgem Maria Para que esta água Dê a todos aqueles Que dela Beberem A mesma alegria Que estava No coração Da Virgem Maria Que esta água Possa trazer A saúde do corpo E afastar As mentiras E contaminações De Satanás Em nome De Jesus Amém Beba um pouco Desta água E receba Agora A bênção Com a intercessão De Nossa Senhora Dos Prazeres Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão Da Doce Virgem Maria Nossa Senhora Dos Prazeres Confirme Em seu coração A alegria Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus te abençoe E os Anjos E os Anjos te protejam E Salve Maria Maio Mês de Maria Mãe de Jesus E Nossa Mãe Presentei as mulheres Que você ama Com dois livros especiais Maria A Mensageira Do Céu Maio Com Maria E grátis Um cartão De Nossa Senhora Dos Prazeres Com a Sua Oração Ligue de Segunda A Sexta-feira Para 0 Operadora 11 4667 4353 Das 8 Às 18 Horas Ou entre No nosso site Loja Encontro Com Cristo .com .br Você sente No coração Que quer ajudar O programa Encontro Com Cristo Então use Um meio simples Prático E sem custo Para que você Possa realmente Se tornar Comigo Um evangelizador Faça um pix Para o programa Encontro Com Cristo Use a chave Que está Aparecendo Eu tenho a certeza O Espírito Santo Vai cobrir você Com a sua força Porque você Estará sendo Parceiro De Jesus Aqui é seu lugar Encontro Com Cristo .com